Aí mais um sucesso que vem fazendo a galera do top é te inspirar o cabeção Essa quando a mulherzada escuta fala assim Ai mamãe porque você foi me ter DJ Fagner É mais uma faixa exclusiva do Cerezão Manipulado 10 O que mais é que vem da noite do Cerezão Manipulado 10 E o que mais é que você pode ver Às vezes você encontra um jeito de voar É hora de ser Bigger, bigger Stronger, stronger Harder, harder É hora de ser Bigger, bigger Stronger, stronger Harder Penso fica filé quando o cara acaba de encostar o cargueiro do lado do CEAS onde que for Entregar a moto e falar a carga tá aí migão Cheguei, 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 cheguei Aí depois escutar essa música pra comemorar a viagem Ao passar muitos obstáculos tô com a carga aí Aí é só agradecer a Deus fazer o nome do Pai e falar assim Obrigado meu Deus por mais uma carga mais uma viagem concedida 100% sucesso É a galera envolvida no mundo do som aí da música eletrônica DJ Wagner por aqui pra fazer a animação Segura tocantins DJ Wagner DJ Wagner DJ Wagner DJ Wagner DJ Wagner Essa aí também dá pra lembrar da Cristal Como é que ela tá hora dessa, tá dormindo, tá cuidando dos Cristaloidzinhos Como diz o povo lá do sul, tá cuidando dos P.A. Essa música é qualificada, amigão Jay Wagner Aí o cara quando escuta uma música dessa dá vontade de pará-la em Figueirópolis Comprar um cartão que é mais barato e ligar pra Cristal Aqui Aqui Link Tipo E aí